MÚSICA Fala minha gente, vamos começar mais um imparcial aqui no canal Eduardo Moura, você que já se inscreveu, está recebendo essa notificação, você que recebeu pelo WhatsApp, está recebendo de amigos, vai no canal aqui, se inscreve, que vai ajudando a crescer, a ideia disso aqui é começar um processo para uma web TV que seja imparcial, que seja livre, sem nenhuma participação de poder público, nem de verba, nem de pitaco, nem de nada, então estou começando aí, preciso dessa força de vocês, vai lá e se inscreve. Quem está começando a acompanhar esse imparcial, que antes ia virar um programa diferente, esse programa agora vai ter outro nome, o imparcial agora vai ser um quadro em que eu vou comentar o fato principal do dia, aqui em Pernambuco, Brasil, mundo, o que for, de maneira imparcial, e aí vocês tem como fazer aí uma comparação do que é a liberdade para comentar, para falar as coisas e não ter liberdade. Vocês viram por aí a notícia de que o STF, o digníssimo Superior Tribunal Federal, determinou que o complexo prisional do curado, o antigo Aníbal Bruno, que se juntou contra as duas unidades, foi dividido na verdade, não receba mais presos, e os que estão lá tenham uma nova avaliação da pena. Em resumo, eles vão diminuir a pena de todo mundo que está lá pela metade. Cada dia preso vai valer por dois. Isso é uma determinação do STF, que foi publicada, foi assinada pelo Edson Fachin, publicada nessa segunda-feira, dia 19. O prazo para cumprir isso aí são 60 dias, dois meses. Então até o carnaval vai ter preso na rua à vontade. E isso vale para os detentos que estão lá, internos, e os que estão em liberdade condicional também. Cada dia que ele passou preso vai valer por dois. Então se o cara foi condenado a oito anos, se ele cumpriu um ano, é como se ele já tivesse cumprido dois anos. E aí se você vai para a lei de execuções penais, se ele tiver bom comportamento, já cumpriu um terço da pena, chau-xicha, vai para a rua. A capacidade desse complexo é de mil oitocentos e dezenove presos. Mil oitocentos e dezenove. A Comissão Nacional de Justiça, junto com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles visitaram o complexo do Grau, tem algumas fotos aí que eles tiraram, em agosto agora de 2022. E eles viram que apesar de ter uma capacidade de mil oitocentos e dezenove detentos, o presídio estava comportando 6.508 presos. E aí determinaram, orientaram na verdade, naquela época ainda em agosto, que houvesse uma redução de 70% no número de presos dentro do complexo do buraco, para que houvesse condições mínimas humanas para que eles ficassem lá. E de fato você vai ver as fotos aí, que são fotos que foram tiradas durante essa visita, que mostram os caras no chão, em tulhados, debaixo de lona. De fato é uma coisa sub-humana. E aí essa orientação aconteceu e o STF agora catou e agora determinou, vai ter que reduzir. A redução vai ser feita com esse mecanismo de dobrar o que já foi cumprido da pena. Fechado? Beleza, tudo de boa. Só que aí tem outra determinação, que a partir de agora nenhum preso seja levado mais para o complexo do buraco. Gente, eu não tenho essa porcentagem aqui, mas a grande maioria dos presos, o pessoal que é preso roubando, que é preso traficando, que é preso estuprando, é levada para o complexo prisional do buraco. A grande maioria. Os caras vão para onde agora? Se não tem para onde ir, o que é que vai se fazer? Não vai se prender. Há uns dois meses atrás, logo depois dessa visita, em agosto, dois meses, uns três, eu já comecei a observar que as audiências de custódia estavam soltando muita gente presa. Estavam liberando na audiência de custódia para cumprir a pena com a tornozeleira, que não vale de nada, e fazendo prisão domiciliar e o escambau. E eu comecei a perceber e me lembrei dessa visita e dessa orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E pronto, estão cumprindo já a partir de agora. Estão começando a não prender a galera. Tem dois lados na história. Primeiro lado, de fato, as condições nos presídios são subhumanas. É, assim, absurdo que você vê. E essas fotos que vocês estão vendo aí, são fotos ok, massa. É muito pior lá dentro. A gente costuma chamar o presídio de faculdade do crime. Aí dentro tem celas, é porque não mostra na foto. Mas tem cela que tem TV para assinatura, internet, televisão, geladeira, tem bar dentro do presídio, tem mercadinho dentro do presídio. O presídio não é para o que ele serve, que é ressocializar. Ele é a faculdade do crime e serve até como QG do crime. Descobrido agora há pouco, agora nessa quarta-feira, teve uma operação da Polícia Civil do Ceará, executada pela Telepositiva Civil de Pernambuco, que encontrou uma central telefônica dentro do presídio para aqueles golpes. Olha lá, estou com sua filha e tal, não sei o que. Tem que dar mais condição de um presídio decente para ressocializar as pessoas. Beleza, massa, de boa. Isso é dever de quem? Isso é dever do poder público. O poder público deveria garantir que o presídio fosse em local para prender as pessoas, tirar da sociedade e trabalhar uma ressocialização. Só que aí me vem a determinação que é o seguinte, não, não prenda mais, então, e solte os que estão presos. A gente está vivendo num país em que praticar crime é melhor do que seguir a lei. O cara seguir a lei, o cara paga 40% de imposto, trabalha cinco meses para pagar imposto, para ter uma rua desgraçada, para não ter segurança, não ter nada. E o cara que é criminoso, o cara está de boa. O estelionatário agora, por exemplo, meu Deus, já era de boa para ele. Agora é mais de boa ainda, porque se ele for preso... A pena é de três anos, beleza, massa, não paguei a fiança não, beleza, porque se pagar já é solto. Não paguei a fiança não, fui para o presídio. Um ano e meio está solto. Quer dizer, agora nem para o presídio vai. Vai para o autonome da eletrônica, vai para casa continuar a aplicar os golpes no telefone. É uma inversão completa de valores. E aí eu achei engraçado, tem um print aqui que eu vou estar para vocês, que eu fui atrás da Convenção dos Direitos Humanos, que rege a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. E o que é que essa convenção fala? Que os direitos humanos têm que garantir a liberdade pessoal e a justiça social. Me diga uma coisa, sabendo que tem um monte de ladrão no meio da rua solto, você vai ter liberdade? Você, cidadão de bem, vai ter liberdade pessoal de andar no meio da rua, de passear com o seu cachorro, de fazer suas coisas? Você já não tem hoje. Quanto mais, com mais bandido na rua. Qual é a justiça social que existe em você estar no meio da rua, quer dizer, em você não poder estar no meio da rua pagando os impostos que você paga? E aí tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como os dos seus direitos civis e políticos. O que é o direito que a gente tem respeitado? Primeiro, o ideal do ser humano livre, segundo, eles pregam, é isento de temor. Pelo amor de Deus. Nós temos medo de pisar fora de casa, porque a gente pode ser assaltado e morto por causa de um sapato. A gente é roubado todo dia com imposto, que a gente paga aqui para nada, para deixar o político mais rico. Então, temor a gente tem. Aí tem aqui, isento da miséria. Quantas pessoas que tinham seus mercadinhos, que tinham seu trabalho autônomo, agora estão sem emprego. Por que não aumenta pagar imposto? Aí tem aqui, ó. E se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, qual é o direito econômico que você tem? Você hoje que é empresário, você que está pagando os seus 40% de imposto, trabalhando cinco meses para pagar imposto, você tem o direito econômico que você poderia ter se não pagasse o imposto, e esse imposto seu lhe dá o direito de andar na rua, de fazer as coisas que você precisa fazer, você tem que pagar um plano de saúde, porque senão você não tem saúde. Você não tem um transporte público decente. E aí, qual o direito que você tem respeitado? E aí, direitos econômicos, sociais e culturais, bem como os direitos civis e políticos. É que tem direito nenhum respeitado, pô. E é o direito de falar que eu tenho direito, que eu posso ser censurado? Então, eu queria comentar hoje, nesse imparcial, sobre essa decisão do STF, que o ministro Edson Fachin, que nem sabe o que é Pernambuco, para determinar que não se leve mais nenhum preso para um presídio, que é o principal presídio daqui, e que ainda solte os caras. A violência vai aumentar, a insegurança vai aumentar. Acabamos de passar por uma situação agora em que o policial militar surtou. Tem a questão do machismo dele, mas tem a pressão que a corporação sofre. Eu até falei que eram cerca de 20 mil policiais. São cerca de 15 mil policiais militares para mais de 9 milhões de cidadãos pernambucanos. É impossível. E aí me vem gente querer dizer que Pernambuco é seguro, é seguro, é um cacilda, velho. Pernambuco virou terra de ninguém, porque nós, cidadão de bem, estamos presos em casa. E tendo que engolir com ela abaixo, esse tipo de medida, solta os presos do presídio. Ou seja, é um país que valoriza mais quem é bandido do que quem é cidadão de bem. E aí a secretaria vem dizer aqui na nota também que isso é um problema histórico de Pernambuco. É histórico, porque na história, todas as questões que passaram, nenhuma se preocupou em resolver. Nem essa atual. Passou oito anos e não fez nada. A situação dos presídios é desumana. É, é, é verdade. Mas a maneira de resolver isso não é não prender gente e soltar os que estão presos. Não, não é mesmo. Obriga o Estado de Pernambuco, por exemplo, ao invés de estar gastando dinheiro com decoração de alguma coisa, com show de alguma coisa, com café para o gabinete do governo, tira as verbas de gabinete de deputado, obriga aí o gabinete do governador a enxugar 90% do que ele gasta e manda construir presídio novo. Por que é que a corte inteira americana? Por que é que o STF não determinou isso? Atenção, governo do Estado de Pernambuco. Você, a partir de agora, vai diminuir o gasto com o gabinete de governador, com a Assembleia Legislativa e o Escambal e vai pegar esse dinheiro e vai construir presídio novo. Porque eu quero, em dois anos, ter cinco presídios novos em Pernambuco para poder não ter condição sub-humana para os presos. Então, aí resolve. É um banho de hipócrita. Enquanto isso, nós está tão de bem é que estamos presos dentro de casa e vamos ficar mais ainda. E ainda dizem que o problema é o povo que está armado. Não, o problema é o bandido que está armado e agora está armado e solto. Então, assim, tem coisas que quando a gente não está em um ambiente livre para opinar, a gente não consegue opinar. Por isso que eu estou tentando fazer esse ambiente livre aqui para que a gente opine da maneira que, na verdade, eu sinto que é certo. A gente tem que falar algumas verdades e cobrar das pessoas o que elas precisam ser cobradas. Esse foi mais um parcial. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aqui e vamos embora tentar fazer uma imprensa livre aqui na rede social.